Comenta aí! De 2018, do deputado estadual Atila Nunes. Olha que absurdo! Esse projeto de lei torna-se crime à propagação do Evangelho. Esse projeto de lei passa a punir o propagador do Evangelho. Então você que leva a palavra de Cristo corre o risco, a partir de agora, dessa aprovação, de ser preso. E a pauta que implantaram nessa propagação, colocaram o nome de assédio religioso. Olha o absurdo! Você propagar o Evangelho pode ser enquadrado no crime de assédio religioso. É necessário ainda uma segunda votação para aprovação final. E ainda, se ainda assinado pelo governador Cláudio Castro. Eu rogo a Deus que isso não passe em segunda votação. Para isso, eu quero contar com a sua ajuda, o seu compartilhamento, a sua divulgação. Vamos encher agora as redes sociais dos deputados estaduais para que esse projeto absurdo de número 4257, barra 18, não seja aprovado em segunda votação. Eu conto contigo nesse compartilhamento, eu conto com as notações e que Deus nos abençoe. Quai, seu app de vídeos curtos.